o saravá caros amigos irmãos umbandistas que eu te abençoe me abençoe nos abençoe para quem não me conhece meu nome é Gustavo responsável do terreno de uma da senzala de Preto Velho da cidade de São José de Rio Preto interior de São Paulo meus irmãos antes de qualquer coisa quem gostar do vídeo já para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para várias e várias pessoas necessita do curtiu e compartilhamento então já curte vai lá nos comentários deixa lá uma mensagem saravá senzala de algum tema de algum vídeo que você queira deixa lá escrito também tá bom e tá precisando de uma espiritual distância um trabalho de abertura de caminho o relacionamento não vai bem entre em contato comigo pelo telefone 17 991 437 770 mas o que que é o vídeo de hoje Gustavo hoje eu vou abrir uma semigília semigília Gustavo como assim é uma coisa que eu inventei agora você me diria que o seguinte eu tô fazendo um desenvolvimento mediúnico com os meus filhos e vou começar a atender algumas pessoas semanal semanalmente porque uma coisa você abrir um desenvolvimento você passar certas informações para os médios mas os médios precisam de atender pessoas justamente para ver se eles estão aprendendo e colocando aqui em prática então senhores de São José de Rio Preto vou atender uma média no máximo de cinco pessoas para dar muita atenção para cada um vocês que tiverem mal aquelas pessoas que não foram ajudada que tiver todo lascado que ninguém quer te ajudar vem cá papai eu sei que eu quero é você que eu quero é hoje é só me chamar no WhatsApp 17 991 437 770 8 horas é você mesmo que vai no terreiro de umbanda ninguém quer te atender você vai lá porque abaixa o espírito negativo em você e vai te atender que te manda embora entendeu ninguém dá conta desses trevoso que tá com você é você que eu quero olha tá até suando esperando velho eu sei tem os caras que queria conhecer minha casa conhecer meu trabalho assim por diante vem também mas eu só vou te chamar hoje você vai passando por muito problema porque hoje hoje não é o momento hoje é para me ajudar as pessoas e quem precisar verdadeiramente e não me venha com problema de relacionamento tá pessoas que viram aqui ou é saúde ou demanda alguma coisa não vem falar que largou da mulher com chororô aqui não porque o propósito não é esse quanto vai custar isso estava nada gratuito tá não gasta nada 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 quero nada de ninguém aquele que as pessoas venham para ser ajudadas quanto pior melhor é simples e objetivo tá então quem precisar de ajuda que morar aqui na região de São José de Rio Preto que já foi vários e vários lugares não foi ajudada o negro não quis te ajudar pode vir aqui meu telefone para contato é 17 991 437 770 simples assim quem vai atender você Gustavo você seus filhos depende depende na hora resolve você vai sair bem atendido você vai isso eu posso te garantir tá precisando de ajuda vem aqui hoje só me chamar no whatsapp saravá seis a lá e aí e aí